Rapaziada, quero falar pra vocês que chegamos na casa. Essa aqui do lado. Número 1, essa, Valdemar. Caralho, Valdemar! Vamo lá, vamo lá, peguem as malas, peguem as malas de vocês. Só faltou iluminação aqui que não deu tempo colocar. Rapaziada, essa é a nova casa de gravação, olha só. Valdemar, o vale do Valdemar. Vamo lá, Kedeman, vem cá Kedeman. Abre aí, tá tudo do jeito. Todo mundo faz malas? Tem que ser, tem que ser. O segundo é o mais enrolado. Vai, faz a contagem de 5 até 1. 5, 4, vai, faz a contagem. 1, 2, 1, vai! Tá abrindo. Rapaz! Vai aí, aí! Calma, calma, devagar, devagar, devagar. Devagar, calma, fica aqui. Deixa aí, Kedeman. Aqui é a mesa de pinipong pra nós brincar, fazer um desafio muito louco. Cadê a minha bola? Cadê a minha bola? Cadê a minha bola? Um demônio. Vai, ó, aí. Lapada segura. Agora vamos entrar aqui primeiramente na sala de estar. Vamos entrando, pera aí. Aí é foda. Não, vou começar daqui. Ospawn. Vai, venha. Venham. Vai, sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Caramba, velho. Olha esse gudeiro macaco e outro e o palco. Isso, rapaz! Toma essa pista pra caralho, Zé. Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui é o meu nosso arsenal de armas, entendeu? Ixi, de avôs! É um cacto segundo. Oxê! 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 Rapaziada, o que vocês acharam disso aqui? Não, pera aí, Wagner, bota um trecho aí muito doido. Pera aí. Oxê, infinito. Olha, olha. Olha, olha. Não tem isso aqui. Não tem isso aqui. E aí? Pronto, rapaziada. Essa é a sala 1. Aqui, ó. Seguinte, aqui é o arsenal. Lembrando, não podem mexer sem permissão. Não podem mexer sem permissão. O segundo é o gênio disso, né? Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Ó, lembrando aqui é o sofá-cama, viu? Quando vem mais gente, já dá até pra dormir. Vamos subir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez, três, 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 três. Fácil! Calma, 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 fique aí, hein? Vamos! E aí E aí E aí Isso aí é uma porta com a chino ferro velho Aqui rapaziada Venha conhecer aqui é o estudo Vai ser o estudo game daqui a um tempo Olha aí E aí eu vou produzir músicas aqui galera MC Valdemar Não Valdemar é um trap Valdemar Pelo amor de Deus O palo é MC vai palo Fala aí tô falando na moral Vou dizer que o Valdemar é muito curto Tá o chifre batendo no portão Eu não entendi o que ele falou Cala a boca bebezão Bebezão sou o que você não sabe na minha vida Sim agora é o seguinte Aqui é a sala pra nós assistir um filmezinho Jogar uns videogame Fazer uma pipoca E morreu E morreu Segunda é dor É doido, doido, doido Seguinte agora eu vou falar pra vocês outra coisa Vamos lá para os quartos Seu banheiro Eita meu bonzinho Ligar aqui Viu o senhor Paulo? 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 Olha aí Eu fiquei sete dias sem cagar Sete dias pa? Sem prazer Tu tá entupido é? Vamos lá Vamos lá Continuar Espera aí Espera aí Aqui tem o de fraco Agora calma 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 Eu vou falar de um negócio Tem dois quartos Esse vai ser O de vocês E esse das meninas Entendeu? Vamos lá conhecer primeiro o de vocês aqui Meu Deus do céu Calma Eu não pulei na cama Que a cama não é tão Uma delícia Eu só não durmo aqui porque eu tribo Não é problema Vá dorme aqui em cima Não vai dormir Eu vou dormir aqui Não vai dormir aí sim Você não dorme embaixo É bom que o seu carinhãozinho Eu mato da gordura Eu vou dormir a onda É agora a mágica Abacazá Três camas Meu parceiro Você vai dormir ali embaixo Aqui é um forno igual o das outras Porque não tem tempo de colocar E não tem tempo de comprar também o negócio Agora deixa eu falar um negócio pra vocês Deixa eu falar Proibido Proibido pular nela assim Porque também ela não é tão forte E se vai pro Valdemar Porque antes eu dormi aqui Ele vai que cai aqui Sim Aí aqui ó Aqui vocês podem ver que aqui tem um negocinho Pra botar roupa Pra botar roupa Perfuma Essas coisas Aqui Aqui era um ventilador Com o rapaz Vem furar o teto Isso aqui hein Aí É a parada de você Vixe doi Vixe doi Vixe doi Correndo né É Vamos lá Quem é o das meninas agora Porque por enquanto tem sua amiga Mas pode ser que chegue mais menina aí Então É que o mano que chegue mesmo Seu quarto Por enquanto foi o que eu decidi Pelo menos por enquanto Tá Não Oi 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 Só que tem um parêim Só que tem um parêim O quarto dos meninos não é maior Ó Ó Eu quero concordar Olha a parada É bem menor Aí Mas tu é Não Ó Se começar com viadagem de tamanho Já não vou com gosto da mão Ah Mas o que você fez é melhor Vixe doi Vixe doi Vixe doi Então vamos lá E presta atenção Se não for trocar Nós vamos ficar com as coisas dela Então tudo Tirando esse tapete Vai aqui Não Não Eu não quero ficar com o garfo pequeno não Rapaz Tá Pois calma aí Calma aí Pera aí Você é vileiro que o besta é Ela tá recebendo o besta dele Vai dormir Vai o que Pô Hoje pelo menos nesses dias Assim Aí você dorme aqui Por enquanto Depois a gente faz uma disputa É lá e dorme aqui Pra ser justo É pelo menos por enquanto Depois a gente faz uma E da forma justa Vixe doi Vixe doi Ó A suíte gasta Vixe doi Rapaziada Calma aí Rapaziada Eu tenho que trazer minha plaga Porque essa aqui foi quando eu fiz Tem um mil Torno inscrito Acho até menos Aí meu sonho Era ter uma dessas Que hoje eu tenho Então nunca me desfiz Aí eu trouxe Porque todo lugar tem que estar ali Minha bichinha Porque eu queria um sonho E tá aqui Glória a Deus Ah, então é rei Que lindo Ei, pariu Vixe doi Agora vamos entrar no nosso Quarto O Valdez perguntando Pra quem que ele está no espelho Uma pessoa bonita aqui E eu tenho que se olhar Poxa, não rachou não ainda? Ainda não, mulher Pede, mano Você não fala comigo mais hoje Eu vou dormir no sofá Quer dizer, eu vou sair dormir no sofá Não, você vai dormir Você vai dormir Eu vou... Ó, você vai Você que vai Eu dormi aqui na rua Sim, vem cá Aqui é um closet Aí aqui Não abram, por favor Vão, né? Que tanto de experiência Ó, aqui é um banheiro Que era o tamanho Mais do meu quarto Lá na casa Ó, rachinha Ó, tá montando o quarto aqui Né? Vou colocar uma cama E aí é foda, mano Por quê? O bicho que eu concordo Mais principal Ué? Isso aqui Tu tem namorado Aí isso vai quer dizer Que tu tem namorado E não É justo Você tem namorada? Eu tô fio Eu tenho ficantes Mas namorado eu não tenho Fica Ficantes Ó, bicho Vai E é vai É até no general É um vibrador É não Para de falar Que é um vibrador Porque as pessoas vão ficar Juguia mesmo Mas é pra quê? Que é? Explica Isso serve Para fazer É É assim, ó Você vai esfoliar Você vai esfoliar o rosto Aí você bota aqui Bota um pouquinho Um minutinho Aí você liga Aí aumenta aqui Se quiser mais forte É isso aqui Eu não confio na cabine não Vamos lá, calma Ei Ah, tem aqui o alpend Vem ver o alpend aqui Ó Aqui É o alpend Olha só Deixa eu ligar aqui a luz Poxa E aí é o quê? Ali é um lago Não acredito Nós ter a casa No lago Eu tô vendo Eu tô vendo o lago Eu tô vendo 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 É pra você É bem legal Tem um monte de jacaré Que entra lá É o pacote É o pacote Não, é o real Vamos lá Vamos lá E olha Sabe o que vem na cabeça Com esses espelhos Aqui, ó O que? Sua quer Meu Deus Segundo, pelo amor deus Segundo A gente é só quanto casar, tá? Obrigado Vamos sair do quarto Que aí é só Para maiores de 18 anos Aí aqui tem umas plaquinhas Ó, tem frasezinha positiva Que a gente colocou, rapaziada Aqui é a cozinha E aí, eu quero saber o que você achou da geladeira Eu fiz aqui Achei muito da hora A geladeira muito da hora Oi, amor deus Um acorde Lagarinha É um lagar Ó, o quintal não vai dar para poder mostrar Porque ele está sem luz Entendeu? Ah, você vai ver Vamos mostrar amanhã Aí, funciona assim Aqui você liga Não é que é Não vem cá Você vai cá É assim, ó Você liga quando está cozinhando Aí ele fica tipo sugando a fumaça e a gordura Aí não deixa criar tanta sujeira Não sugando, hein? Agora vamos lá Aqui Aqui tem mais um quarto Porém, a gente não sabe o que fazer aqui, ó Então vai ficar Por enquanto Eu estou com o quarto da bagunça Aqui Como vocês podem ver É o quarto Que vai ser de casal De visita, entendeu? Só esse quarto que não tem vídeo Tem um guarda-roupa aí Tem um vidrão aqui, ó Que tamanho Ah Aí eu não preciso colocar a luz ainda Rapaziada Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vem cá E aqui tem mais um banheiro Porém, esse aqui não tem chuveiro Esse aqui é um lavatório Porém, tem massa pra cagar Agora que caga É Tem mais um participante pra chegar Vocês podem se acomodando aí as coisas Depois vocês ajeitam Não ajeitam Vamos, vamos ajeitar as coisas E você bota lá pra cima Ai meu Deus Ai meu Deus Já dá pra ver Com os que vai dar mais trabalho Vai ser o segundo Não tem condição O segundo Ser trabalhoso desse jeito Rapaziada Fique com nós Vai ter mais coisa aqui Entendeu? Tem mais uma surpresa pra vocês Aguardem, tá? Aqui é só mais a reação da galera Vou mostrar pra vocês Virem aqui depois E eu quero desaclar Depois você lá na mesa Eu? Tu? Sim Em que mesa? Eu lá? Pimpoe Vai perder meu filho O que é agora? Eu sei de quando é que vai Galera, chegou o nosso participante Fica aí, fica aí Fica aí Você é um na sala Você é um na sala Chegou o nosso participante Chegou Vai lá, vamos lá Calma aí Pô, abre o pantão Bora Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Calma, calma Fica aí Vai, Valme Pode abrir? Vai Pode Certezo? Vai Absoluto Vai, Valme Ai, Valme Ai, Valme Ai, Valme Minha mulher favorita É o Marri É o Marri Trouxe um presente pra mim Trouxe um presente pra mim E aí, Marri Bem-vindo Avançou Todos nos reuniram Agora, calma aí Eu trouxe um negócio Pra poder Fechar com chave de ouro Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Inaugurar com chave de ouro Calma Xerri Posicione ali no meio Vai Vou pegar aqui Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Esse aqui é o que lá Que porra falha É assim? É É o que você dizendo que não vai dar certo A porra é doido? Vai dar certo Vai dar certo Vai, bora Vem no meio Vem no meio aqui Xerri Trouxe até a bruna De fumaça Vocês soltam o co Tá tudo junto É, é uma giranda Vocês soltam tudo É, segundo Eu vou soltar no quarto Não Espera aí Afastem-se Segura a mãozinha de Jesus Meu Deus do céu Que doideira Vai Faz a contagem Três 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 Ai, meu Deus do céu! Que datera, mano! É a galera de fumaça! É a galera de fumaça! Ei, eu corri pelo bem que te deu um vento ali! O que eu falei? O que foi que aconteceu? Aconteceu a desagem! É um lugar de fumaça! O que foi? O que foi, Mario? Quem sabe a que a gente tem lá? Meu Deus! Eu não me enxerguei! Ele caiu bem aqui! Solta esse! Vai! É, vai! Vai! Esse é o colorinho! O outro é meu! Tá certo, Bonney? Tá! Vai! Caralho, Bonney! Pra pôr! Ele caiu! Segura aqui! Perda, Jair! Para, Jair! Vai! 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 Para! Perda! Cheapuai! Cheapuai! Aperta, vai! Vai! Mais um, mais um, mais um. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Agora esses aqui são bonitinhos. É a salva nas câmeras dele. O que é isso? É o que? Cuidado. Meu Deus do céu. Cuidado. Lindo. Fudeu de bem. Para cima. Jovem 1. Jovem 1. Vai. Foi tão engraçado que ele saiu correndo para dentro e depois voltou assim. Eu também fiquei sem entender nada. O que foi ele? Ele virou para cá. É isso aqui. Mas o seguinte. Agora quem vai limpar isso aqui? Eu que não é. Ele vai limpar aí. Rapaziada, vamos limpar aqui. Volto com vocês daqui a pouco. Valeu. Rapaziada, já conseguimos briga com os vizinhos. Escuta. Manda a roupa no palco. É o que a criança. Ah, está muito engraçado. Eles estão no palco de palco. É? Está falando que vai chamar a polícia. Está no palco na minha casa. Vou chamar a polícia. Primeiro dia de nós, nós vamos para isso. Calma, delegado. Primeiro dia na casa. A polícia no nosso porto. Senhora, calma, senhora. Vai. Arrumamos. Briga com os vizinhos. Agora vamos limpar. Vamos lá. Calma, senhor. Caiu aqui também. Quando nós precisarmos de uma xícara de açúcar. Mas não vai bater. Porque eu pedi. Não vai usar, não. Família, esse aqui é o quintal da Piauí House. Família, vamos lá. A Piauí House, infelizmente, não tem piscina. Porém, a mulher da casa falou que se eu quisesse construir uma piscina aqui, eu poderia construir. Então está o meu critério. Sabe? Se vocês quiserem que eu faça, aí vocês vão ter que falar muito aí e comentar se quer uma piscina ali. Mas se não quiser, assim, eu acho que nem precisa. Porque se for fazer algum conteúdo com piscina, tem a piscina de casa, que é aqui perto. Então dá para ir lá. Tem a área de churrasco, essas paradas, no quintal, que eu sei se fosse de saudade, eu tenho certeza. Mas é isso. Não tem. Caso queira, dá para construir ali. Ali está molhado por conta da chuva, que vem chovendo muito. E é isso, rapaziada. Aqui é o quintal da Piauí House. Tem como dar um tiro para os moleques de lá vocês vacilar. Mas é isso. Não tem piscina. Porém, dá para construir. Mas tem lá em casa. Eu quero a opinião de vocês. Comentem aí embaixo o que vocês acham que eu possa fazer. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Obrigado. E que comece a bagaceira na Piauí House agora. Aguardo o próximo vídeo. Ativo o sininho. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.